Música O surgimento da famosa feirinha do bairro Brasil teria seu início lá para o final da década de 50 em virtude da inauguração do mercado do bairro. A feira teria sido então ampliada em 1980, quando foi fundado um galpão para comercialização de produtos alimentícios. Música Segundo o artigo, gestão na feira do interior, são cerca de quatro quarteirões com destaque para o domingo pela manhã, início da tarde. Dia em que centenas de pessoas se reúnem para bater papo, passear e, claro, fazer compras. Música Música É isso aí. Música 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 Música